Antes de iniciar o vídeo, queria deixar um recado para a galera de Porto Alegre Esse final de semana, sábado na realidade Sábado vai cair dia 10, 10 de outubro Nossa, outubro não, 10 de agosto Vou estar presente em duas lojas em Porto Alegre Então você que é de Porto Alegre, esse recado vai especificamente para você Estarei presente na fábrica de suplementos Poá No endereço Avenida Cis Brasil, 1504, Porto Alegre Na volta do Guerreiro Eu vou deixar o Instagram deles aí para você acompanhar 10 horas da manhã E 3 horas da tarde eu vou estar presente na loja Intensidade Máxima, mano, Porto Alegre Não tenho o nome da rua, mas eu vou deixar o Instagram para vocês acompanharem 3 da tarde Então se você está disponível nesses horários, Porto Alegre é nóis Antes de iniciar o vídeo, já deixa o dedinho no gostei Fideliza no like, fideliza no compartilhamento Não esquece de deixar aquele comentário foda, tamo junto, velas, é nóis Assistir um filmezinho agora Agora para você ter ideia, o vídeo está quentinho, hein Quinta-feira, 11h40 da... Ah não, o evento vai ser sabe quando, fideliza Hoje é quinta ainda, né 10h11, o evento é dia 11 de agosto Esse final de semana, sábado Conto com todos, hein, mano Ó, quinta-feira, 11h40 da madrugada Tamo junto, fideliza, é nóis Tô suriciano, tô burro na área, tô em jejum ainda Hoje é segunda-feira, segunda-feira brava, segunda-feira chuvosa Tamo eu, com a prima aí, tá tomando conta do site Sitezinho tá 100% aí, nossa funcionária Tá 10 dias de férias já Hoje eu fui fazer uma visita pra ela Ela mandou embora, acredita? Acho que ela queria dormir Ou ela tava ruim, queria chamar o doutor Porque eu falei, mãe, você tá melhor ela Mas mãe, você tá bem, voa pro rosto O B, aquele cachorro ali, gente Ele tá com muita saudade dela mesmo Aquele cachorro ali, gente O B, ele tá com muita saudade dela Porque minha mãe amava o B E o B ama ela mesmo São dois, união perfeita Tô em jejum ainda Vou entrar agora em jejum intermitente Quem tá fazendo a minha preparação? Eu mesmo tô fazendo a minha preparação Não sei ainda se eu vou competir no Míster Olimpia Que era a data certa pra eu subir no palco Porque meu psicológico ontem tá abalado, cara Por mais forte que eu seja Por mais motivação que eu tento mostrar pra vocês Quando eu deito na cama Não existe força Não existe, sei lá, tá ligado A galera falou Pô, o cara tem dinheiro O cara tem tudo Mas não, não tem minha mãe, tá ligado Então, por isso que eu falo Às vezes o cara reclama que não tem o carro Reclama que não tem Que não tem isso Que não tem aquilo Mas não agradece a mãe que tem Não agradece a família que tem Não agradece a saúde que tem Então hoje O vídeo vai ser iniciando Pela saúde que eu tenho Em tempo de chuva Em tempo de frio Eu tenho teto Eu tenho uma blusa Eu tenho uma mãe que tá viva Tá lutando Tá forte Eu tenho um futuro Tô matriculado numa faculdade Me formei em educação física Então eu tenho um futuro Pela frente Vamos cuidar da nossa saúde Vamos beber água Inclusive Nem lembro se eu falei isso no vídeo Eu fiz um snap, né? Você que tem dificuldade Pra beber água durante o dia Você que treina, né? A ideia é Durante o treino Você conseguir beber o máximo De água que você puder Então eu já saio de casa Com a minha bolsa da Bison Que ela é tanto térmica Pra manter a temperatura Pro quente Tanto pro gelado E eu já saio Com os dois litros de água Pra beber durante o treino Então é isso Vídeo novo Se iniciando Se você tá vendo esse vídeo Agradeço a tudo que você tem Coisa simples Dá um beijinho na sua mãe Dá um cheiro nela E é nóis, Celas Parte o treino Tamo junto 50kg no supino Por isso que A maioria dos maiores bombeiros Gosta de zanira igual Essa porra tá pensa Essas três São diferentes de todas Que estão lá São diferentes dessas duas E tá totalmente Desproporcional o peso Mesmo tendo todas 10kg Mas como a zanira Aqui tá tudo misturado Eu também tô no corre de treinar Primeiro exercício Eu tô utilizando Supino reto Fazendo treino de peito Tô em jejum ainda Então tô na Academia Cisper Graças ao DIN Pass Aplicativo que libera a gente Nas academias Em moda de diárias As avulsas Então Fazer uma execução Pra vocês aí Vamo ver se eu tô bem No 50kg Fazer certinho né Não adianta enfiar peso E fazer errado Vamo ver se eu aguento fazer Eu precisaria de um amigo Pra fazer mais duas Mas nas minhas contas Eu fiz sete competições 50kg 50kg Cada lado Tá no combo Do bagulho Pode passar Segundo exercício Aqui já faltou força Faltou força E fôlego Resistência Fazendo inclinado 30kg Cada lado Dá pesado A última série Não sei nem se eu vou comentar Fazer oito Mas vamo lá né Desistir não Perfecto O último exercício de peito que eu preciso ir pra casa também, que eu já tenho aula. É um pack deck de boa, maquinário aqui é legal pra caralho, academia CISPR, perto de casa, ao lado da quebrada. E um pack deckzinho aí, de leve, máquina legal pra caralho. Vamos pra aula agora, galera. Faculdade, né? Aí ó, as duas panelinhas usando. Eu já vou fazer 400 gramas de Sam Peter já, já vou deixar no esquema o meu peixinho. E bora, bora cozinhar isso aí, pai. Olha a qualidade aí, galera. Peixinho pra nós comer. Coisa bonita, coisa linda, cheirosa. Garanto que tem a pá de solteiro igual eu aí, sozinho em casa fazendo comida. Ó, galera, eu como salada assim, salada de couve. Eu comprei aquela salada que já vem, já limpa, né? Que eu não sei fazer salada de couve. Tamo ralando. Comprei também cenoura. Tamo fazendo aí, tamo se virando. Meu arrozinho também, ó. Que tamanho. Acabou o arroz aqui de casa, né? Virei craque. Segunda-feira, férias, hoje eu vim, teve aula, né? Hoje foi dia de trote na faculdade, eu nem fiquei. Nem quis ficar lá, tava sem cabeça pra ficar. E mostrar uma paradinha pra vocês aqui. Segura aqui, velho. Mostrar como é que se descassa com o alho rapidão, ó. Você compra uma paradinha dessa, 5 conto. Ó, põe aqui dentro, ó. E aí, férias. Pega a visão. Aí, ó. Então é isso. Segunda-feira. Fazer um arrozinho pra nós comer. Tem um restante ali, mas vai dar. Já vou fazer pra... Pra sair tudo. Hoje eu vou fazer um arroz diferente. Vou colocar cenoura na vez também. Vamos ver se sai bom. Vamos ver se tá bom. Comer isso aqui, fazer. Fazendo um bifão pra comer aí, ó. Bifão. Arrozinho. Zica pra comer amanhã, ó. Hoje eu já tenho ali. E bifão vai faltar proteína ainda. Já vou ver se tem algum filme pra passar o tempo. Hoje tive aula. Chegou na conta da VED pra pagar. Certão de crédito. Vamos pagar. Uma coisa que eu vou cancelar é essa porra de telefone aí. Ninguém usa mais telefone residencial. Eu venho insistindo pra VED. Toda hora que liga, cobrança. Só que é de outra pessoa, velho. Porra, ninguém usa mais telefone de casa, não, velho. E que nem eu falei, né, velho. Eu não tô utilizando mais pano de prato. Só utilizo papel, toalha. Questão de higiene. Eu já vinha trabalhando essa ideia aqui em casa fazia um tempo, né. Só que, mano, isso aqui é muito sujo, cara. Por quê? A pessoa lava a mão. Olha, pô, a água tá até podre, velho. Seca a mão do banheiro, mija e seca essa porra. Lava prato, né. Esponjinha de casa também. Tô trocando a cada dois dias. Tem gente que usa um mês, né. Essa porra aqui é meio que descartável, velho. E isso eu tô aprendendo na higiene, segurança, da nutrição, velho. Então é isso. Comendo o meu arrozinho. Depois eu vou falar como é que ficou pra vocês. Feça-feira. Aquele mesmo esquema que eu fiz ontem. Tô treinando em jejum. Esqueninha da água já, ó. Pra se hidratar durante o treino. Depois eu treino de costas. Vou levar meu fonezinho. Pra dar uma brisa durante o treino. Partiu. Treino. Tô treinando aqui na academia perto de casa. Usa o aplicativo de impécio. Eu fui ver a véia. Troquei ideia com ela. Partiu o treino. O arrozinho que eu fiz ontem tá aqui no esquema já. Pra comer daqui a pouco. Comi o arroz de ontem. Panela já tão no esquema também. Partiu. O treinozinho em jejum é nóis. Mano, que brisa é essa já do estimulante, cara. Que eu falei pra vocês, né. Que eu tô intercalando os estimulantes. Estimulante o que seria? Resumidamente, termos marombásticos. Não termos técnicos, né. Um dia eu quero falar termos técnicos. Estimulante é o que pega o receptor beta adenérgico. Seria cafeína, climateral, franol, efidrina, dentre outros. Eu mandei manipular um coquetel aí com efidrina. Cafeína, mano. O bagulho tá me deixando biruta, velho. Feliz pra caralho. As palavras da minha mãe. Juntamente. Ela não tá falando, né, velho. Ela só tá tipo na mímica, assim. Mas, ô, ela me motivou pra caralho hoje. Ontem ela me expulsou, velho. Ela falou, vai embora. Eu falei, o quê, mãe? Ela falou, vai embora. Acho que ela queria dormir, né. Aí ela me mandou embora. Mas é isso. Tamo treinando. E o que tá me salvando, minha cabeça, minha mente, é a musculação, é a academia. Que nem o meu canal é isso, o Manda Real mesmo. Meu pai sumiu. O momento que eu mais preciso dele. De um pai, de um amigo, do irmão. Ele... Agora que era pra ele mostrar força, né. Falar que tava junto comigo. Ele não tá perto. É um canal Manda Real mesmo. Se ele ver esse vídeo aí, é isso que eu queria falar pra ele. E o momento que eu mais precisava de alguém, era essa hora, né. Hoje completam 11 dias que minha mãe tá internado. Eu falei com ela, mãe, tá difícil aí a situação, né. Tá. Pô, imagina você 10 dias lá, entubado, lá naquela rua. A entubação dela tá aqui no pescoço, né. Ela não consegue se mexer. Mas Deus vai ser mais forte. Tô... Tá nascendo um outro toguro aqui. E tudo isso graças a minha mãe. Minha mãe me forjou. Minha mãe me criou. Minha mãe tá me deixando mais forte nesse momento. E a academia também, velho. Digo mesmo, mesmas, mesmas palavras. Da academia eu vim. Da academia eu mudei. Da academia eu tô mais forte. E eu falo pra vocês, felas. Olha uma oportunidade aí pra você se aproximar da sua mãe. Se aproximar da academia. Se aproximar da aguinha. Partiu treino, felas. Obrigadão por vocês estarem junto comigo. Nossa. Mano, a galera fala que barra é fácil, né. Iniciei meu treino de costas fazendo barra. Pesado pra caralho, velho. Mas eu tô me esquecendo do bagulho do fonezinho de ouvido. Com a musiquinha. Eu acho que eu vou fazer um videozinho, mano. As 10 músicas que eu ouço durante o treino. Cês vão dar risada e tal. Mas é... Eu curto, velho. Eu curto funk. Misturar com a música do Pokémon. A música do Donkey Kong. Mas é louco. Então é isso. Vou fazer mais uma aqui. A música do Pokémon. A música do Pokémon. Uma dica valiosa pra vocês é trazer a aguinha durante o treino. Falta pouco pra eu bater 2 litros aí, né. Então logo de manhã, logo de tarde, você já consegue matar a sua necessidade quase diária de água, né. Sempre trago bem geladinho, né. Então são 3 e 15 da tarde, né. Acho que eu vou embora comer. Tô em jejum ainda. Acho que eu vou cortar meu cabelo também, velho. Pega a visão, né. Nessa situação eu não tenho nem tempo de cortar cabelo, fazer barba. A verruguinha que tinha aqui no nariz também tá aqui ainda, mas olha o cabelo, velho. Mas o treino de costas rolou. Rolou pesado. Acho que eu vou finalizar nessa máquina aqui. Partiu casa. Tá na hora, né. Acho que eu vou cortar meu cabelo. Ou se não eu vou lá no centro e de lá vou pra faculdade. Olha como tá, velho. Tá na hora de cortar, eu acho. Soltou o caneco. Partiu. Treino finalizado. Primeira parte do dia completada. A galera acha que é só treinar, né. Treinar, chegar em casa e comer salgadinho, né. Não deixa eu comer pipoca. Tô assistindo filme todos os dias, né. Pra ver se passa a noite até chegar ao sono. Mas o que manda realmente, cara, é a junção, né. Sinergia, dieta, hormônio, cardio e treino, né. E na realidade o que eu tô fazendo principalmente, 100% é os treinos, né. Hoje treinei costas, pesado. Possivelmente essa semana já volto a treinar perna. Porque minha lombar é um pouco ruim, né. Um pouco não, totalmente. Sempre falo isso, mas eu nunca procurei um profissional. Mas o que manda mesmo é a sinergia, né. Então se não tiver sinergia, não tem competição. Não tem físico bonito. Não tem físico atlético. Não tem físico shapeado. Físico bonito. É a junção, felas. Na realidade, quando eu comecei a treinar, eu não sabia o que era dieta, né. Nem sabia o que é dieta há uns dois anos aí. Treino, sempre treinei. Mas é a sinergia, felas. Treino, manipulado, hormônio. Falar que não usa hormônio, que não tem uso, né, do esporte pra chegar no alto rendimento. É mentiroso. Óbvio que tem um outro que tem a genética privilegiada. Acho que o que manda... Acho, não. Hoje eu vou tirar esse acho, né. Acredito que o que manda mesmo é a dieta, cara. Dieta individual. Não adianta fazer... Olha os autoescola. Lembra muito bem, velho. Pô, ainda esse tiozinho, vendo? Escola ponte rasa. Então é isso. Finalizei meu treino. Tô em jejum ainda. Tô fazendo treino bem pra caralho em jejum. O estimulante também tá batendo bem. E não tô sentindo muito acelerado mais não. Isso que é o foda, né. Esses receptores beta-lenérgicos aí, eles saturam muito rápido, né. Ou você aumenta a dose, né. Vai aumentando a dose. Por isso que você vê gente com climbuterol aí, quase 10ml antes do treino. Na boca, né. Não é potenai. Potenai é injetável. A galera começa com 1ml, 2, 3, já tá com 10. Isso é o perigo. Ou você faz igual fácil. Fica intercalando os estimulantes, né. Então uma semana eu uso o Viper. Outra semana só cafeína. E na outra você intercala. No outro você fica sem. E aí ele não vai saturando, né. Porque nem sempre o mesmo... Nem sempre. Na maioria dos termogênicos são tudo diferentes, né. A composição. Só um outro que bate. Mas é isso. Finalizei o treino. Partiu casa. Comer. Não sei se vou cortar o cabelo ou eu ao centro. Mas já vou deixar tudo pronto. Pra ir pra faculdade. Partiu. Nossa alvão aí, ó. Fazendo alvão. Tem também meu frango, meu arroz que eu fiz com cenourinha. Arroz meu tô 100% prendido. Aprendi já. Aí, ó. Frangão bem embalado, né. Que dura mais. Tô tomando clara de chocolate. Bora pra dentro. Bora comer. Aqui que é moldado o shape. Quem fica perguntando por que que eu gosto dessa panela, né. Pega a visão. Eu fiz o ovo aqui. Não limpei, cara. Ó. Olha como fica limpa. Embaçado, né, velho. Eu venho só jogar um... Só um... Um olhinho de coco. E já vou botar o outro... O outro frangão aqui, velho. Ó, fala. Fazia um tempo que eu nem ligava pro cabelo. Porra, hoje eu olhei pro espelho e falei. Caralho, preciso cortar meu cabelo, velho. Tá um pouco colando aqui na barbearia Matarazza. Nem sei se os caras tem... Tem vaga ali. Vamos ver. Chegar ali, chegando. Terça-feira hoje. Chega mais apresentável pra ver a véia, né. Caralho, galera. Acho que o frio espanta a galera, né. Mas também pode ser terça, né. O horário também. Cinco horas. Putz, tem que ser rápido, hein. Vou começar as aulas. Vamos lá, mano. O cabelo tá... Meu pai amado, velho. Pega a visão aí, rapaziada. O bom corte. São seis e meia. Tô trazado pra facu. O frio espanta, galera, pra cortar o cabelo? Ah, espanta, mano. Ninguém quer vir cortar o cabelo no frio. Só que precisa mesmo, né. Só que precisa mesmo, né. Domingão de outros pais aumenta. Os cortes aumenta. O dia dos pais geralmente aumenta. Mas por incrível que pareça, é mais dia das mães, você acredita? Sério, né. É mais dia das mães. Vem muita gente, lota aqui. Mas ajuda, né. Quando é data comemorativa, assim. Vem mais pessoas e tal. Mas o frio realmente espanta muito. Frio e chuva. Frio e chuva. Agora fez sol, maluco. Maluca aí. Eixa a gente pra tudo lá. Carvalho. Galera, então é isso aí. Acabei de cortar na barbearia Matarazzo aí. Sempre esqueça o número, mano. Boturosul em frente à Academia Amore. Que número? 684. 684. Só encosta ele aí. Barbearia Matarazzo. Coloca do Toguro. Daquele promoção. Ai, chora, né, pai. Tem que chorar, né. Pode vir. Dá uma chorada aí que a gente assiste. É nóis. Tamo junto. Um abraço aí. É nóis. Nossa, acordei com a rinite atacada. Acordei cedo hoje até, ó. 10 horas da manhã. Tô indo fazer um treino. Depois eu vou ir pro mercado. Fazer umas compras. Comprar o que tá faltando. Peixe, principalmente. Partiu. Treino, velho. Uso minha bolsa da Bison bem completo, velho. Hoje o meu... Tô em jejum ainda, né. Então eu levo água. Sempre tô levando água pra me hidratar. E hoje o meu pós-treino vai ser clara de chocolate, velho. Eu deixo ela geladinha aqui, ó. No esquema. E eu meto pra dentro. Então é isso. Partiu o treino. Finalizei meu treino, velho. Tô treinando cada dia em uma academia diferente. Quase, né. O bom disso, mano, é que o músculo não acostuma com a máquina, né. Então, às vezes eu treinei um bíceps aqui numa máquina diferente, num peso diferente. Quando eu chego em casa, mano, no outro dia até meu braço tá doendo. Incentivo diferente. Uma metodologia diferente, né. Obviamente que você treinar todo dia em uma academia. E você treinar cada dia em outro. É um estímulo diferente. Não vai mudar muita coisa em relação à evolução. Só estímulo diferente. Às vezes uma máquina que tem uma posição, uma angulação diferente. Acaba trabalhando o seu músculo de uma forma diferente. E um incentivo diferente. Então é isso. Estou aqui na Ticuatira, Zona Leste, Academia Russo. Liberou pra nós lá, hein. Academia top. Às vezes eu penso que tem academia, né. Pô, vai estar nos planos. Mas deve ser maior burocrático. Maior dor de cabeça também. Capaz de funcionário. E dor de cabeça. Vejo a galera que é dona de academia reclamando, pá. Mas é, fora pra cima, né, fellas. Então vou no mercado agora. Hoje é dia de promoção de peixe. Última vez eu paguei 44 reais no quilo de peixe. Eu não vou ir comprar hoje. Hoje é quarta-feira. Já vamos ver a véia. Dar um salve pra ela. Partiu o mercado. Baseado, o quilo do peixe São Peter, mano, tá 38 conto, véi. E não tá tão bonito, não. Pedi pro cara pegar da caixa. Só um mão também não tá tão bonito, não, pai. Mas eu pedi o São Peter, né. A véia comprava aqui. E pedi pra ele pegar da caixa o fresquinho. Nós vamos ver se vem mais fresco, né. Tá 38 conto, véi. Tá um pouquinho mais barato só. É, rapaziada. Fresquinho pra nós aí. Vem na caixa. Caixinha, ó. Peguei 3 quilos de peixe. Bora, né. Será que dá o 3 de isso aí? Vem, fellas. Já compro saladinho higienizado, ó. Isso aqui é um mix de repórnio com verde, com bolo, cirrosinho e roxinho. Eu comprei já também uma couve higienizada. 3 quilos de São Peter e 1 quilo de salmão, véi. Salmão tá 60 conto, véi. Porra. Bagulho caro do caralho. Nossa, a Bita tá pegando, hein. Antes de chegar em casa, né. Passei no meu pai, mas ele não tá lá, ele tá viajando, né. Aí eu peguei uns iogurtes aqui pra casa, porque a geladeira tá tão falta do que te comendo. Não sei se vocês conhecem os iogurtes aqui. Eu trouxe uns iogurtes. Os meninos, eu trouxe metade pra eles e metade pra mim. Ia levando tudo pra casa, né? Vinícius. É, tu fala pra ele que era pra pegar e não pra dar. Pra pegar aí, ó. Metade pra cada. Queria pegar todo o meu iogurte, ó. Aqui, tivizinho aí pro organismo, pá. Vai cortar o cabelo hoje, viu? Quem mandou você cortar, ô, Vitor? Eu fui lá cortar. Vai cair aí. Isso aí vai cair. Espera que vai levar metade pra vocês aí. Espera aí, Vinícius. Cortou o cabelo. Ficou meio estranho esse corte, hein. Ficou meio pateta, hein. Porra, velho. Corte o cabelo aí, esse. E, rapaziada, eu colei aqui no FIFA Games. Só fala pro Mohamed parar de fumar, né, velho. Parece uma chaminé, mano. Esse é um vício do caralho. Aí eu trouxe umas camisas aqui, rapaziada, no FIFA Games. Quem comprar um aparelho aí, um joguinho, pede uma camisa aí. Aí a EME aí, ó. Aí, ó. Levou o aparelho, acabou de levar, ó. Fechou o aparelho aí, ó. Ganhou a camisa EME aí, ó. Legal aí, ó. Só de boa? Só de boa. É, nóis, né. Rodou aí pra achar a loja ou não? Pra caralho, velho. E os preços? Os preços tá no passado. Mas chorou também, né? Quase não faz. Não faz nada, mas o lado foi firmado. Olha lá. Olha lá a moeda, olha lá. E aí, tá lá, uma atrás da outra, tá lá. E aí, cadê a coqueteleira? Pega a coqueteleira pra lá. Mereceu desconto demais, sem real, né, pô. Olha lá, não. Vai ganhar a coqueteleira. Passar na chupascaria ali. Puta, não achou. Ih, não achou o game. Não. Achou? Não, é um negócio coelho. Ai, ó. Olha lá, rapaz. Só cola aí no FIFA Games. Aí o Mohamed fica feliz pra caralho. Só precisa parar de fumar, né, pai? Olha esse trânsito aí, cara. Tô aqui na rua 25 de Março. Eu venho aqui no centro de Santa Efigênia. Dei uma passada lá no nosso amigo Mohamed. FIFA Games. Acabei trocando uma ideia lá. E... Mano, olha o trânsito. Tô indo pra faculdade direto. Mas esse trânsito aqui mata. Tem gente que pega isso aqui todo dia, né? Na realidade, o único trânsito que eu pego é pra ir pra faculdade. Eu tô querendo eliminar ele da minha vida. Não sei se eu compro apartamento, alugo, ou se eu mudo de faculdade ou mais próxima. Mas já treinei. Tô com a minha marmita aqui também. Tô com a minha aguinha. Tô me hidratando. O que não pode é você, além de pegar esse estresse todo, você comer errado, né? A molecada aí que tá começando a vida agora, sai da faculdade, vai pro trabalho. E nesse tempo todo não tem tempo pra fazer marmita, né? O problema é isso. Acaba comendo coxinha, fumando cigarro e tudo vai prejudicando. Bebendo, hormônio, mistura tudo, velho. Então você tem que escolher um vício, velho. Escolhe um vício aí, pelo menos, sei lá. O certo é não ter nenhum, né? Massa, olha. A molecada hoje em dia é só no cigarro, cara. Às vezes a galera fala, eu perguntei pra um brother, né? O que que o cigarro te traz? Ele fala, cara, eu tô estressado, trabalho, eu fumo, dou um trago. Parece que o estresse vai embora. Então é esse tabaco, não sei, nicotina, não é qualquer parada. Então é isso. Comprei a capinha pro meu telefone também, seis horas. Tô uma hora pra chegar na facul. Acho que eu vou chegar lá, deixa eu ver que horas. Meia hora. Meia hora daqui na faculdade, então tá bom. Vou chegar a tempo, vou dar tempo pra comer lá, fazer a direitinha e partiu. Cheguei em casa aqui e falei assim. Mano, sobrevivi. Mano, o portão de casa não tava funcionando, né? Aí eu fui inventar de mexer na luz ali, tá ligado? No interruptor ali da entrada da casa, mano. A hora que eu fiz assim, ó, pum. Só fiz assim, ó, pá, tá morrendo. Pipoco da porra. Os trollas subindo correndo porque tinha acabado a energia deles. Achando que tinha queimado tudo. Achei que tinha morrido e tchan, tava no céu. Pipoco da porra. Mano, meu coração batendo. Mas ainda tô vivo, tô vivo. Então, pôs o susto. Tô aqui fazendo a minha limpeza do peixe, né? Que eu vou congelar e vou colocar nos saquinhos, né? Pra deixar bem organizado e bem limpo, né? E é isso. Vamos ver os trollas se eles ficaram com medo. Quem diria, hein? Duas horas da manhã, eu fazendo meu arrozinho pra amanhã. Quem diria isso, hein, Fernandes? Porra, mano. E, ó, lavei todo o meu peixe. Três quilos aí, ó. Já deixei tudo separadinho pra fazer as marmitas. Tão me evoluindo. E tenho certeza que a véia se sentiria muito orgulhosa nisso aqui, cara. Uma pena não poder gravar e mostrar pra ela num vídeo isso aqui, velho. Mas, logo menos ela tá no quarto, logo menos ela vai tá aqui. Eu tô confiante. Enquanto isso, vamos se virando, né? E mesmo ela estando aqui, eu vou me virar também. Vou deixar a véia fazer mais nada. Ela é teimosa, né? Ela não quer que eu faça nada. Mas agora o jogo mudou. Ela não vai fazer mais nada aqui em casa. Relaxa, fellas. Deixa com nóis. Tamo junto. Tô finalizando o vídeo lá na quinta-feira à noite. Tô instalando um joguinho pra jogar que eu peguei lá na FIFA Games, né? Você que não conhece o que é FIFA Games, sempre tô indo lá na rua Santa Efigênia, FIFA Games. Só vendo o Google Maps aí. Queria agradecer a todo mundo que tá junto. Queria agradecer a todo mundo que tá fiderizando aí, estando junto com a gente. Queria pedir desculpa a todas as pessoas que às vezes querem que eu faça alguma coisa, querem que eu pare de viver por causa da situação, mas tá difícil. Tô tentando dar continuidade à minha vida. Tô visitando minha mãe todos os dias, tô orando por ela. Logo menos, espero ela tá aí. Tô evoluindo muito nessa situação e tô passando pra vocês conteúdo top aí pra vocês. Tanto quanto... Tanto quanto eu... Tanto o que eu evoluí, mano. Tamo junto. Fideriza no like. É nóis, fellas. Até que a internet tá rápida, hein? Só bora. Valeu.